Música Olá amigos que acompanham o grupo DJ Rádio em Brasília e em Atlanta nos Estados Unidos Eu sou Adriano Max e neste final de semana estamos na Califórnia Onde tem a primeira Disney dos Estados Unidos, você sabia? Então, mas viemos aqui para mostrar especialmente para você a NEM Show 2019 Para você que ainda não conhece essa feira, a NEM é a Associação Nacional de Comerciantes da Música É um maravilhoso e big evento que acontece desde 1901, isso mesmo, 1901 E que reúne as melhores marcas do mundo A NEM é voltada para profissionais que buscam as mais recentes inovações em música, tecnologia de gravação, áudio, iluminação, DJ e muito mais Ou seja, aqui o que não falta é tecnologia Então vamos conhecer de perto tudo o que tem de melhor nesse dia para você Música 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 Para você que é produtor de música eletrônica, vou mostrar para você aqui o produto mais vendido em 2018 Para quem curte na linha de sintetizadores, é esse cara aqui ó Música 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 Espero que você tenha curtido e aproveitado esse dia de hoje Amanhã tem mais, fique ligado Grupo D de Rádio sempre trazendo novidades para você Até lá Música Música